Consagração à Santíssima Virgem Maria Pelo método de São Luís Maria Grignion de Monforte Oitavo dia dos exercícios espirituais Como resistir às tentações Imitação de Cristo livro 1 capítulo 13 Enquanto vivemos neste mundo não podemos estar sem trabalhos e tentações Por esse motivo diz Jó A vida do homem sobre a terra é uma contínua tentação Assim cada um deve atender ao ponto fraco Por onde a tentação o ataca E ser vigilante na oração para que não dê entrada às ilusões do demónio Que não dorme nem deixa de andar à roda das almas para as devorar Ninguém é tão santo e tão perfeito que não tenha jamais tentações Não podemos estar inteiramente livres delas São, contudo, as tentações utilíssimas ao homem Posto que lhe sejam molestas e pesadas Porque com elas se humilha, se purifica e se instrui Todos passarão por elas e com elas aproveitarão Os que não puderem suportar serão rejeitados por Deus e cairão Não há comunidade tão santa nem lugar tão oculto Onde não se achem tentações e adversidades Nenhum homem está inteiramente isento de ser tentado Nascendo nós com inclinação ao pecado Temos em nós mesmos a fonte das tentações As tentações sucedem-se umas às outras E por isso temos que padecer desde a perda da primeira felicidade Muitos procuram fugir às tentações E caem nelas mais gravemente Não as poderemos vencer só com lhes fugir Mas com a paciência e a verdadeira humildade Nos faremos mais fortes do que todos os nossos inimigos Toma, quando for o caso, conselhos na tentação E não sejas desabrido e áspero Com alguém que contigo se vier a aconselhar Trata de consolá-lo como o desejarias ser Se estivesses no seu lugar A inconstância do ânimo E a pouca confiança em Deus São o princípio de todas as tentações Assim como as ondas lançam de uma parte para a outra A nau a que falta o leme Assim as tentações combatem de diversos modos O homem descuidado e inconstante Nos seus propósitos Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo O assunto das tentações é sempre muito importante e interessante Porque é algo que acompanha a nossa alma o tempo todo que vivemos nesse mundo Não existe, digamos assim, um truque ou uma estratégia para evitar as tentações Aliás, as tentações que sofremos sem nossa culpa São muito úteis à nossa vida espiritual De fato, existem tentações que nós procuramos voluntariamente Devido ao afeto para o pecado E que são muito perigosas e prejudicam gravemente a nossa alma Quando é que isso acontece? Quando conhecendo uma nossa fraqueza Não evitamos as ocasiões que, já sabemos com certeza Nos levariam a pecar Cada qual pode facilmente imaginar Quais são as tentações para cair no pecado da crítica Ou da gula Ou da luxúria Ou da preguiça Etc Se nós evitamos as ocasiões de pecado Certamente não temos culpa das tentações que sofremos Como todos experimentamos Sofremos tentações também na oração Devido às distrações Isso acontece também por nossa culpa Ao menos indiretamente O número 2729 do Catecismo na Igreja Católica Diz assim A dificuldade habitual da nossa oração é a distração Pode ter por objeto as palavras e o seu sentido na oração vocal Mas profundamente pode incidir sobre aquele a quem rezamos Na oração vocal, na meditação e na contemplação Partir a casa das distrações Seria cair nas suas ciladas Seria dizer Deixar-se arrastar por elas Diz o Catecismo que basta regressar ao nosso coração Outra coisa muito importante Que devemos compreender E que diz-nos o Catecismo É que uma distração Revela-nos aquilo a que estamos apegados E esta humilde tomada de consciência Diante do Senhor Deve despertar o nosso amor preferencial por Ele Oferecendo-lhe resolutamente o nosso coração Para que Ele o purifique É aí que se situa o combate Na escolha do Senhor A quem servir Então atenção A não perder a paz A não desistir de rezar E a não ir atrás das distrações O que precisa fazer É voltar tranquilamente A concentrar-se Quantas vezes Todas as vezes Que perdemos a concentração Até terminar a nossa oração E como sugere-nos o Catecismo Se as distrações Revelam-nos os apegos Do nosso coração Então se trata de fazer questão De desapagar-se Daquelas determinadas coisas Para reduzir as distrações Mas sofremos tentações também Fora da oração Que não dependem diretamente de nós Certamente Não é Deus Que nos tenta Na Epístola de São Tiago Capítulo 1 Versículos 13 e 14 Está escrito Ninguém Ao ser tentado Deve dizer É Deus que me tenta Pois Deus Não pode ser tentado Pelo mal E tampouco Tenta alguém Antes Cada qual É tentado Por sua própria Concupiscência Que o arrasta E seduz Então o que é A concupiscência É aquela inclinação Ao pecado Devido Às consequências Do pecado original Somente Jesus E Nossa Senhora Foram Iscentes Dessa cruz Ninguém Pode evitar De ter Más Inclinações A não ser Por graça Especial De Deus Por fim As tentações Têm origem Na maldade De Satanás São Paulo diz Epístola aos Efésios Capítulo 6 Versículos 10 a 13 Fortalecei-vos No Senhor No poder De sua força Revesti-vos Da armadura De Deus Para que possais Resistir As ciladas Do diabo Pois a nossa luta Não é contra O sangue E a carne Mas contra Os principados As potestades Os dominadores Deste mundo Tenebroso Os espíritos Malignos Espalhados Pelo espaço Por isso Protege-vos Com a armadura De Deus Afim de que Possais resistir No dia mau E assim Empregando Todos os meios Continueis firmes São Pedro Também diz Primeira epístola Ação de São Pedro Capítulo 5 Versículos 8 e 9 Sede sóbrios E vigilantes O vosso Adversário O diabo Anda Em derredor Como um leão Que ruge Procurando A quem Devorar Resistir Firmes Na fé Certos De que Iguais Sofrimentos Atingem Também Os vossos Irmãos Pelo mundo Afora Como evitar De cair Nessas tentações Fruto Da ação De Satanás Então Aqui é somente A questão De oração Incessante A Deus A Nossa Senhora Ao Anjo Da Guarda Etc E de grande Confiança Da ajuda Que vem do céu É sempre São Paulo Que dá-nos Consolação E coragem Com estas palavras Primeira Epístola Aos Coríntios Capítulo 10 Versículo 13 Não tendes sido provados Além do que é humanamente Suportável Deus é fiel E não permitirá Que sejais provados Acima de vossas forças Pelo contrário Junto com a provação Ele providenciará O bom éxito Para que possais Suportá-la Um exemplo Quando o salmossimiliano Maria Kolbe Estava em cárcere Preso pelo nazis Aconteceu este facto Que uma testemunha O senhor Njadek Contou No princípio de março De 1941 Encontrava-me Na prisão De Pavyak Em Varsóvia Na cela 103 Na sessão segunda Comigo estava um judeu Chamado Singer Passados alguns dias Passados alguns dias Transferiram Para a nossa cela O padre Kolbe Que vinha vestido Como o hábito religioso Cinco dias depois Da sua transferência Para junto de nós Recebemos a inspeção Do chefe Da sessão O nazi Quando viu o padre Kolbe Como o hábito religioso Pareceu-me Que ia ter um ataque O ódio daquele homem Era não só Pela veste religiosa Mas também E sobretudo Pelo crucifício E pelo rosário Que pendiam do cinto Depois do relatório Feito ao judeu Que era mais velho da cela O chefe da sessão Agarrou o crucifício Do padre Kolbe E puxando-o Com esti sóis Gritava E tu Acreditas nisto? Ao que o padre Kolbe Responde com a máxima calma Creio E muito O alemão Tornou-se de cor violácea Com a ira Sem mais demoras Bateu no rosto Do padre Kolbe Repetiu três vezes A pergunta E três vezes Teve a mesma resposta E três vezes O esbofetou O padre Kolbe Ficou completamente calmo E o único sinal Do acontecimento Foi a nódoa Negra Deixada Na sua cara Depois do chefe De sessão ter saído O padre Kolbe Pôs-se a passear Na cela Rezando Nós dois Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo Orações iniciais Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Veni Criator Espíritus Vinde Espírito Criador A nossa alma Visitai E enchei os corações Com os vossos Dons Celestiais Vós Sois chamado Intercessor De Deus Excelso dom Sem par A fonte viva O fogo O amor A unção divina E salutar Sois o doador Dos sete dons E sois poder Na mão do Pai Por ele Prometido a nós Por nós Seus feitos Proclamei A nossa mente Iluminai Os corações Enchei de amor Nossa fraqueza Encorajai Qual força Eterna E protetor Nosso inimigo Repeli E concedei-nos A vossa paz Se pela graça Nos guiais O mal Deixamos Para trás Ao Pai E ao Filho Salvador Por vós Possamos Conhecer Que procedeis Do seu amor Fazem-nos Sempre Firmes Crer Glória A Deus Pai E ao Deus Filho Que ressuscitou Entre os mortos E ao Espírito Consolador Pelos séculos Dos séculos Amém Ave Maristela Salve Estrela do Mar Mãe Fecunda De Deus Ficando Sempre Virgem Feliz Porta Do céu Vós De que Gabriel Ouviste Aquela Ave Estabelecei-nos Na paz Mudando o nome De Eva Rompei as cadeias Dos cativos Iluminai os cegos Expulsai os nossos males Pedir por nós Todos os bens Mostrai-vos Nossa Mãe Receba por vós As nossas preces Aquele que Por nós Nasceu E quis ser vosso Virgem singular Doce entre todas Livres das nossas culpas Torna-nos doces E castos Dá-nos uma vida pura Prepara-nos Caminho seguro Para que Vendo Jesus Eternamente Nos alegremos Louvor seja Dado a Deus Pai Honra Ao Grande Cristo E ao Espírito Santo Aos três A mesma honra Amém Magnificado Manifestou o poder Seu braço E dispersou Os soberbos Derrubou Os poderosos Dos seus tronos E exaltou Os humildes Aos famintos Encheu de bens E aos ricos Despediu De mãos vazias Acolheu Israel Seu servo Lembrado Da sua misericórdia Como tinha prometido A nossos pais A Abraão E à sua descendência Para sempre Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vamos finalizar A nossa oração Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Pelos séculos dos séculos Amém Nossa Senhora do Rosário de Fátima Salvai-nos Salvai Portugal E ao mundo inteiro Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém